Bala galera, sejam bem-vindos ao mais um vídeo aqui no canal, esse é o canal NerdHack de Sussolim Então você que não vai ver esse vídeo, deixa o like pro lado do compartilho, se inscreve e ativa o sininho Anyrap lançou Nikola Tesla, a luz da humanidade, Anyrap, só bora lá Mano, é a primeira vez que eu vejo um rap de Chumatos do Valkyrie do Nikola Tesla Tanto que ele nem apareceu no anime ainda, só no mangá, então bora lá, vou tomar spoiler pra caramba Porque eu não sei praticamente nada, eu sei que ele foi um grande cientista, um dos maiores momentos brilhantes da Terra Então, bora lá Falei quem inventou a lâmpada, não, eu descobri a eletricidade Acho que descobri a eletricidade, quem inventou a lâmpada foi o... Nossa, mano Esqueci o nome Pera Nikola Tesla, por que descobri a eletricidade A lâmpada foi Thomas Edison, uma coisa assim Bora lá pro react, 4 minutos acima da enrolação Mas antes de se tornar membro, sabe aí, vai estar aparecendo os membros aí no canal Muito obrigado a você que se tornou membro, você que tá visitando o canal, apoiando financeiramente Você é bravo, você é foda, você é cabuloso, muito obrigado, tamo junto aí Vários vídeos exclusivos aí pra membros, bora lá Teve tudo dar pra ele, ó, do Muzan, ainda Mister, tem vários outros canais aí do Flash Beats, tô trazendo tudo pra membros Então, bora lá, se torne membro, apoie o canal financeiramente Muito obrigado a você já acessa mais de 50 vídeos exclusivos aí, tamo junto E toda semana tem vídeo novo Rode bem Voltando, galera, só bora pro react Sem muita enrolação, ajustar a luz aqui no meu lindinho rosto Bora 4 minutos e 16 Bora lá 1, 2, 3 e play Nem sei com quem luta, pra vocês terem noção Nossa, foda Vão ver os demônios, bora lá Tá? Não vou falar Se alcançamos sem a ajuda de Deus ok É a verdade por mal ou posse Se 메ço a enferrum calca-번 Gregory que eu vou ser partido Eu esqueci de te contar Eu não me importou conforme são os abordares É a ajuda desse Caralho 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 Mano, eu não esperava nada pra vocês podem pegar uma puta no rap, filho. Vocês podem com a gente, eu não vi nenhum som dele até agora. Nossa, que foda! Essa parte do livro de história eu não conto, né, ele inventou o teleporte. A humanidade evoluía. Quantas vezes vou ter que responder. Tenho certeza que minha raça vai sobreviver. O cara é que eles sempre vão incrementar na história do personagem, né? Vai ficar bem surreal. Esse anime. Nunca é baseado na história real, tá? Tem só um fundinho de história real, mas é todo incrementado pra deixar mais interessante no seu anime. Eu não tô sentindo, nem dúvida de eu. Arrasta mais do poluído, a continuar a viver. A minha mente, a sua vossa mente. Cada criação, cada invenção. com a sua vossa, tirou o mundo da escuridão. Brabo? Eu, você não tá pensando em perder vídeo, né? Eu falei que descobriu a eletricidade, mas se eu não me engano foi o que eu tinha falado nesse vídeo, eu esqueci. Thomas Edison que conseguiu transformar essa descoberta do Nikola Tesla, conseguiu transformar em um objeto que é a lâmpada. Foi isso que aconteceu. O Nikola Tesla descobriu a aplicação da eletricidade e tudo mais, seus conceitos. E foi o Thomas Edison que inventou a lâmpada, um objeto capaz de condensar e, tipo assim, posso falar, um objeto capaz de fazer com que essa energia se percorra por ela mesma, podendo se distribuir, assim criou a rede elétrica. Foi um bagulho assim, sei lá. Mas não entendo, galera, a história nunca meu forte, meu ponto forte é exato, então é isso aí. Espero que gostasse do vídeo, já deixa aquele like que o pai dele se inscreve, eu não esperava tudo isso do Nikola Tesla, eu ficava pensando, mano, como que o cara que o foco é inteligência, ele é o único que não vai ser literalmente um guerreiro ali, porque o cara literalmente não é um guerreiro, tudo bem que o Jack Stipador se fala que ele não é um guerreiro, mas ele é um assassino, então técnicas de combate tem. Mas, tipo, o Nikola Tesla é um cara que usa somente a ciência, como que ele vai lutar e, pelo jeito, ele usa uns trajes tecnológicos, ele é tipo um Tony Stark, ele é de Schumato, se for ver, é isso aí, tamo junto. Pra gostar do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no sininho aí e, falou!